Salve família, boa noite pra geral, começando mais um react, lembra lá mano de seguir até Silvert, tá tudo na descrição, mas mano um react produzido pelo Anthony, o Anthony é um cara firmeza pra caralho e tá nos ajudando muito, é isso aí, se inscreve no canal né, batalha de estudantes também família, não esquece hein, aí hoje vamos fazer um react foda, tá ligado, de um som crowdfit cant, BMW Monstra e ressaltando aqui mano, que a gente tá fazendo mais esse react pelo fato de tipo os moleques ser da batalha tá ligado, que nem nós mano, os moleques ser da música que nem nós, tá ligado, e eles tá conquistando esse bagulho com isso, tá ligado, e é o som de geral, tá ligado, sem hipocrisia mano, independente de qualquer fita mano é da hora ver pra caralho isso mano, que nem o Salvador também mano, conquistando tudo, tá ligado, e isso é muito foda, tá ligado pode crer e a gente mano, vamos fazer esse react foda, tá ligado, e com certeza o som tá monstro que eu já vi aqui que é Black Bonnie no beat então, poucas né, é isso pode crer vamos lá então família aí, 3, 2, 1 tudo nosso e nada deles play e o clipe também né, olha como vixi, é começou com essa imagem irmão, que você fixa no banco meu Deus corra você é louco o BMW dentro do que tem como eles não botavam fé, ye ye de BMW monstras, mais de 100k na conta eles não botavam fé, mano quem trabalha alcança de BMW monstras, mais de 100k na conta eles não botavam fé, eles não botavam fé, ye ye menino de Osasco agora ganha em dólar mas quem não tava no começo não conhece a história me perdoa mãe, por ter largado a escola não me orgulho disso, mas olha agora tô vivendo um sonho que era tão distante me perguntam qual a parte mais importante minha parte é ser forte a sua é falar que foi sorte fiz a batalha da odeia, vira lá a bombonira não nem te moro, mano, desde a primeira fiz em boca de nós, vendeu mais camisa que o Riquel man, a minha vida é um filme sem roteiro, só protagonista cê não viu a luta, só quer a conquista HB20 eu paguei parcelado mas a BM eu paguei a vista meu salário era contado, agora eu só aumento paguei aluguel, agora é apartamento a fase ruim sempre acaba, é só questão de tempo fiquei despedaçado de teus fragmentos agora é trampa, grana, estúdio eu sei que meu som tá batendo minha mãe tá na fila da Gucci meu pai na do arrependimento de BMW Monstra mais de 100k na conta um papo um papo brabo mano, olha alguns da bem menina de BMW Monstra carai, refrãozinho tá ok eles não botavam fé eles não botavam fé de BMW Monstra mais de 100k na conta eles não botavam fé mano, quem trabalha alcança mano, quem trabalha alcança que BMW Monstra mais de 100k na conta eles não botavam fé eles não botavam fé yeah, yeah eu minha mina e meu filho incômodo me sentindo incômodo ri, como dói o passado me corrói mesmo quando eu tava na pior cheio de B.O meu filho não deixa a pá de me olhar como herói hoje se incomodam quando eu passo e faço vrum na minha vida só querem dar zoom cansei, nas bases rhymes mandei, nas másfas fiz frases estourei, dizem querer meu bem ah, sei a nave lancei, calei a boca desses pau no cu que não tavam na época que era brumão ligo foda-se pra tudo e faço meu rolê em Cancun através do que eu canto sou merecedor, faço por amor por isso que eu colho aquilo que planto nunca tive vergonha de ser quem sou que me odeia, me odeia justamente por querer ser quem sou converso que eu te perdoo pra você nunca esquecer que quando você foi cuzão eu só fui quem sou a B.M. não é monstra monstro sou eu que a conquista eles não botavam fé já a minha fé eu botei em Cristo de B.M.W. monstro mas de 100k na conta eles não botavam fé mano quem trabalha é o canto de B.M.W. monstro muito feliz mano que não é que tem conquistado um trampolista de coração de B.M.W. monstro mas de 100k na conta eles não botavam fé mano quem trabalha é o canto de B.M.W. monstro mas de 100k na conta eles não botavam fé eles não botavam fé não tem como né mano o brabo aí o moleque tá com vários lançamentos mano mano é muito da hora mano papo reto bonito demais mano já vou dar um adendo é o mano brabo desenrolou demais mano monstro imagem bonita é isso mano a gente já volta vamos conversar um pouco sobre o som tentar ressaltar umas coisas diferentes salve família a gente chegamos aqui na ficha técnica tá ligado pra dar uma análise foda mas antes vamos falar um pouco do som tá ligado o Peixão vai dar um papo e só um adendo que a ficha técnica levanta em família não a ficha técnica é só um brabo tem que rolar é isso mano lê aí já tinha aí dá um papo da ficha técnica artista mano o Kralke Kante música BMW Monstra álbum XXX não sei se é isso ou não tem o nome ainda mas provavelmente é isso produção do Monstro né mano Black Bonnie sem maldade palmas que o seu beat ficou demais irmão e a Master Mix também é dele tá ligado direção mano do vídeo Peverali não conhecia mano mas parabéns foda tá ligado você é louco muito muito foda e mano assistente de direção Roger Lima direção de fotografia Guilherme Cardoso assistente de câmera Paloma Bittencourt Gaffer Bruno Marino nem sei o que que é isso hein mano vou até dar uma pesquisada também não anjo não assistente de elétrica Guia Peverali produção Natália Fogosi Júlia Júlia? não, Natália por aqui ó Júlia Peverali é verdade assistente de produção Gabriela Isaías edição VFX e finalização Lucas Andrade e Peverali assistente de set Caio Claudino e em estilo Pan Martins a porra tá trabalhado ou não tá família? sem verdade de verdade de verdade mano parabéns só um adendo parabéns de verdade pra equipe que trabalhou mano em cima desse desse trampo mano gostei muito eu achei que o Black Boney mano deitou foi o brabo e todo mundo mano conseguiu fazer um trampo respectivo muito foda tá ligado isso foi muito da hora fala um pouco sobre o som aí Jotinho agora muito bastante mano os dois lados sentimental que eles colocaram tá ligado na rima mano da conquista de como foi até chegar a esse bagulho tá ligado e achei mano que o Krauk também tá ligado aproveitou muito mas o Kant aproveitou o beat demais irmão essas quedinhas que ele deu junto com o beat ficou muito foda mas você é louco os dois mano foda demais tá ligado e o som hitizado já fica na mente né e um adendo mano que eu achei muito interessante do jeito que eles começaram a construção de BMW Monstra porque quem acompanha a batalha sabe que os moleque conquistaram com suor muito merecido fora polêmica fora tudo mano não quero saber disso eu quero progresso pra todo mundo que trampa tá ligado então mano muito louco os caras conseguirem mano num clipe deles tá ligado uma produção deles não alugar um carro mano os dois tem uma nave pra colocar no bagulho e isso é lindo isso é muito gratificante e a gente sonha em viver disso um dia e ver que os moleques conseguiram e tornou possível é muito da hora de verdade mano um adendo básico em relação a isso outro adendo que eu acho surreal que foi mano do jeito que o Krauk conseguiu construir a linha de raciocínio dele inteira mano começando mostrando como que foi a carreira dele nas batalhas de Rima na hora que ele cita a camisa do Boca Juniors tá ligado que ele vendeu a camisa do Boca Juniors mais do que o Rick Helmen mano é uma referência muito monstra porque mano é uma história muito bonita o moleque ganhou mano o estadual de São Paulo vestindo a camisa e mano foi pro Nacional usou a camisa no Nacional então mano isso é muito real deve ter moleque que comprou mesmo a camisa por causa do Krauk não sabe nem quem foi o Rick Helmen eu sei que sou velhão mas talvez os moleques eu sou novo mas eu sei também é isso mano só isso esse adendo sobre o Krauk que é pra o melhor lembrando só um adendo também família que tipo assim a conquista do bagulho não quer dizer que é só bens materiais tá ligado isso é uma parte mano que eles estão mostrando tá ligado fazendo som foda e mostrando mas tipo assim o bagulho é muito além disso tá ligado e não quer dizer que os moleques não vivenciam isso eles com certeza tem várias conquistas mano familiar tá ligado pra amizade mano tá ligado então tipo assim é bem mais do que isso tá ligado a gente não se limita então não quer dizer que quem não tem tá ligado não é merecedor opá tá ligado tudo no seu tempo e existem conquistas e conquistas tá ligado e os moleques é merecedor de verdade mano o som ficou foda da hora é isso mano vamos finalizar porque senão o vídeo fica muito grande mas é isso família mano espero que vocês tenham gostado sempre comente aí mano o que vocês acharam o que a gente pode melhorar e mano a gente quer trabalhar junto com vocês e vai ser muito lindo ver esse projeto concretizado do jeito que todo mundo quer que ele fique com vocês fazendo parte mano se inscreve no canal tá ligado comenta o som também que você quer que a gente faça um react tá ligado na hora e é isso família tamo junto valeu pelo 100k tá ligado batalha dos estudantes tamo idiota e aí